O movimento luta contra a Hamlaha considera a implementação do estado de emergência da Hulux a impacto do crescimento da economia do povo Kik Siranyan, a necessidade básica do povo Siraconsumo Lourloron e o período do estado de emergência rotuona, a ser na atividade rotu parado total. O movimento luta contra a Hamlaha é um membro do governo do parlamento nacional, a ser na atividade do povo Kik Siranyan e o território Kik Siranyan e o território Kik Siranyan e o território Kik Siranyan. F homage se 제품iza um companheiro, se fois a rokida a glória, a ser na parte do governo Kiklares e o território Kik信iden. A Köna do Ashley, que é uma afíncia de postura de boxe em um, em uma להçim se이드 nos находram, nós vamos lá no território Kik levaragem um bопрос, pois os Todos runçados, são bem próximas a dicho군ios e os Estados Unidos, mas elas estão não precisando de querer parar o entusiasmo. São bem daughter-luta, são bem apresent daha atualmenteะ Ainda antes eu comecei ao correctional farelaします. Os veines cabecelos muchísimo muitoussionos no bautismoC科je aos medicamentos que nas propósitos, o Estado tem que fazer, para depois resolver problemas, necessidades básicas de uma que tenha a comunidade e enfrentar o terreno. Ao nos dar a representante, nos dar o chefe do governo João Paulo II, nos recomenda na falta de um bom Estado, de um governo, o todo cumpre, o povo cumpre, mas bem, nos dar o dever Estado, dever governo, sair da maculha, promessas, tem que implementar, para depois ter o povo atobelhacente, que até aqui a base, ser emocionante, contente. Ou seja, nós estamos passando no Brasil, o povo se sentia à base do governo e Estamos passando no Brasil, do tremendo, o povo se sentia à base do governo, portanto, não faço o direito. Então, nós aprendemos do governo, o povo se sentia dizia à base do governo de Já com elas pedimos para ele, não nos falam não, não nos bazá-lo treme. A gente não saiba subterrânea, nós gostamos, nós fazer o governo do partido do governo do governo. No movimento luta contra a Hamláha Nihara e Katak, estabelecimento de estado de emergência foi impacto tebe-se para a comunidade de Amoris Lourloron, mas será um rendimento diária. Almeida dos Santos, Batli Saramento, XMN.